O coqueiro é muito alto O coqueiro é muito alto E começa a balançar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar O macacão bate, bate seu cocão O macacão bate, bate seu cocão O macacão bate, bate seu cocão O coqueiro é muito alto E começa a balançar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu cocão O coqueiro é muito alto E começa a balançar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar O macacão bate, bate seu cocão O macacão bate, bate seu cocão O macacão bate, bate seu cocão